E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez pra trazer esse RPG esquecido, pero no mucho, né? Esquecido por alguns, mas não por mim. Cosmic Star Heroin. É um daqueles RPGs clássicos do jeito que a gente gosta, pixel. No mesmo estilo clássico, retrô. Ele lembra muito o jogo Fantasy Star, né? Ele é futurista, sci-fi. E a gente vai tá jogando ele aqui, mano. Vou tá zerando ele. Simbora. Sem perder muito tempo, new game. Tem dificuldade, ó. Turista. Para aqueles que amam história, inimigos fracos. Dobro de créditos. Para aqueles que amam vitória, inimigos fáceis. Para aqueles que gostam de desafio, inimigos difíceis. Ah. Vamos ir no modo Heroin. Que seria o modo OK. Normal. Vamos lá. Ou Hard, né? É o modo Hard. Harder Enemies. Vamos lá. Tomara que eu não sofra jogando isso. Ai, ai, ai. Ah, o jogo não tem legendas em PTBR. Eu vou traduzir para vocês, tá? O que puder traduzir, eu vou traduzir. Alerta. Crise com reféns no Arranha-Céu. Ah, nós somos um... Uma espécie de agente. Legal. Estou aqui. Alissa. Tem uma caixa de suprimentos da agência ali na frente. Deve conter tudo o que você precisa para entrar. Desculpe você ter que ficar de fora dessa vez. Eu me sinto mais em casa, longe da ação de qualquer maneira. Menos chance de sofrer uma morte violenta. Eu não detecto nada orgânico nas proximidades. Só alguns movimentos positrônicos. Padrão de defesas de corporações, eu acho. Nada que eu deva... Nada que eu não seja capaz de lidar. Como estão os reféns? Seguros, por enquanto. Mas não tem porquê... Arriscar. Entre e saia antes que os caras maus percebam que estamos vendo as câmeras de segurança. Parece um plano. Desligo. Ó. Como é que são os comandos aqui? Pera aí. Vamos ver aqui um negócio. Ahn... Ok. Vamos diminuir um pouco a música. Aí, diminui um pouquinho. Bom, por enquanto a gente está aqui em cima invadindo esse prédio aqui, né? Oh, dá pra correr? Beleza. O X corre. Estou descobrindo os controles. Tutorial básico 1. Style and Hyper. O que significa isso? Performar movimentos diferentes no combate vai aumentar seu estilo. A porcentagem... Porcentagem... A barra de porcentagem embaixo da sua vida. Mais estilo é igual a mais dano e chance de aplicar debuff. Inimigos ganham estilo também. Quanto mais a batalha dura, mais perigosos eles ficam. Oh, louco! Além do estilo, personagens ganham Hyper Points a cada turno. Quando o personagem chega no máximo de Hyper, eles vão no Hyper Mode. Em Hyper Mode, seu dano e a chance de aplicar debuff é dobrado. Planeje a batalha e tenha certeza de ter habilidades poderosas prontas para tirar vantagem durante o Hyper Mode. Primeiro combate. Bash, Laser, Drown, causar dano de água, First Aid, descansar. Ok. O que é isso aqui? Isso aqui é outra parada. Recupera HP e defende. Vamos dar uma porrada. Ele é fraco contra a água. Beleza. Vamos tacar água nesse bicho. Morreu. Maluco! Ok. Ganhamos XP e CR. Provavelmente é um ponto importante. O que é isso aqui? Skybreaker. Sistemas do Arranha-Céu. A ponta de linha em poder e defesa. Como assim? É um prédio altamente tecnológico, é? Tutorial 2. Recarregar habilidades, programas e itens. A maior parte das habilidades dos personagens pode ser usada uma vez, então elas ficam desabilitadas. Usar um comando de defesa como descanso para recarregar suas habilidades. Ah, ok. Eu posso descansar para recarregar as skills. Além do mais, as próprias habilidades dos personagens também podem... Você também pode usar item para recuperar também. Itens e programas recarregam no início da batalha, mas não podem ser recarregados no meio dela. Itens são compartilhados pela party. Busque por tesouros que contenham itens. Com cuidado para ganhar novos itens. Programas são presos ao escudo, equipados na direita. Se seus status... Se seu Hackitude Stat é muito alto, você vai ser capaz de usar os programas. No menu você pode equipar habilidades, itens, escudo, blá blá blá... E ter informações detalhadas. Espera aí. Ah, programas. Aventureiro, respiração. Ah, isso upa. Os programas upam. Legal. Shield Breaker. Peguei um Grapping Hook. Ah, estou pronto. Vamos lá, vamos subir. O que é Booyah? Sim. Ah, os dois são... Os dois são sim. Ah lá. Vamos lá. Shield Breaker. Inflige vulnerabilidade no inimigo. Ah, não vou usar não. Vou usar skill normal aqui. Laser penetra um. Água acerta um só. Água acerta um só. Vamos lá. Parece que ativou alguma coisa aqui. Caramba. Eu não tenho mais como usar água. Vamos usar cura. Agora eu vou ter que descansar para recuperar as habilidades. Recuperou. Água. Easy. Parece que eu estou pegando o combate. O combate não é fácil, galera. É difícil. Deixa eu ver uma parada. Ah, é. Está normal. Às vezes o OBS dá uma bugada em jogos retrô, né? As defesas da torre foram desabilitadas no ataque inicial. Quem quer que esteja por trás disso, não está de brincadeira. Ok. Oi, Alissa. Quem é essa mulher? Chan. O que está fazendo aqui? Eu pensei em te dar uma mãozinha. Vem aqui, Eta. Se não, vamos te machucar. Oh, tarde demais para isso. Ah lá. Caramba. Tomem isso. Você não devia estar de férias? Se a agência pensou que eu precisava de ajuda, eles não... Eles não teriam me mandado sozinha. Eu estava entediada, você sabe. Eu preciso de ação... E excitação... Haha. Na minha vida. Venha. Deixe-me ajudar você. Chan se juntou ao grupo. Ah lá. O que você faz? Ah... Ela tem um escudo que absorve. Ok. Ela parece evocar armas. Pelo menos pela cinemáticazinha, né? Essa música é bem legal, mano. Tutorial 3. Desperation. Normalmente perder todo o HP deixa o personagem desmaiado pelo resto da batalha. Usualmente, mas não sempre. Se você tem bastante ponto de estilo, 50 na maioria das dificuldades, você pode sobreviver com o HP negativo. Isso se chama Desperation Mode. Legal, né? Em Desperation Mode, o dano aumenta, mas a redução de HP diminui. A recuperação de HP. Se um personagem estiver em Desperation Mode no fim do seu turno, eles ficam desmaiados. Cure ele rápido ou... Puja. Ou acabe logo com a batalha, né? É isso por agora de tutoriais básicos. Qualquer informação adicional pode ser encontrada falando com pessoas diferentes. Não se esqueça que você pode aumentar ou diminuir a dificuldade se as coisas ficarem difíceis. Mais uma coisa. Não se esqueça de salvar. Você pode salvar seu jogo no submenu. Como assim no submenu? Ah, aqui. Pronto, salvei. Poder primário e comprometido. Blá, blá, blá. Aham. Vou bater o cara aqui. Pistola dá dano em um só. Restaura HP. Ah, interessante. Eu vou... Eu vou bufar com isso aqui. Que o próximo tiro que eu der vai pegar em todo mundo. Aparentemente essa personagem é uma Gunmancer, né? Vamos ver. Vai pegar nos dois agora. Deixa eu ver. Restaura HP. Toma água. Toma tiro. E toma porrada. Pelo que eu entendi do combate, né? A gente sempre tem que guardar as skills que dão mais dano no inimigo pra quando a gente tiver o Hyper. Blueprints do novo Arranha-Céu. Aparecem na sua frente na tela. É, as plantas do novo prédio, aparentemente. Ou comentem aí, mano, vocês que gostam de jogo retrô, que eu sei que tem um pessoal que assiste os vídeos aí que curte. Poison Mist. Poison Mist pode envenenar os inimigos, só funciona em criaturas vivas, não funciona em robôs ou fantasmas. Não se esqueça de equipar. Como eu estava falando, comentem aí o que vocês acham de jogos retrô. Ué, esse item que eu catei faz o quê? Onde é que está o item que eu catei? É pra quem esse item? Que estranho. Não é pra nenhuma das duas, aparentemente, o item que eu catei. Eu adoro um joguinho retrô, galera. Eu sou suspeito pra poder falar. Eu sempre tenho que trazer um joguinho retrô pro canal. Reduz o dano. Eita, tomo... Caramba, muito foda. Agora a água vai dar mais dano. Ali no cantinho da tela dá pra ver quem vai atacar. Isso é muito interessante. A gente não precisa ficar preocupado em... Descobrir quem vai atacar a gente. 40 créditos. Vamos lá matar os dois. Vamos lá matar os dois. Inflinge vulnerabilidade. Vai durar quanto tempo? Acho que é por combate, não é? Poco. Água naquele ali. Água na Carol. Morreu. Eu vou só bater aqui, na moral. Vai tomar... Laser. Tiro. Aê, upamo. Nível 4. Inspire. Aumento o dano em 40% de um aliado por 3 turnos. O efeito diminu... O efeito é menor se usado em si mesmo. Novas... Ah. A... A Chan não aprendeu nenhuma. A nossa Gunmancer. Então o jogo é futurista, mas ele mistura umas paradas interessantes de RPG. Um personagem que sumona armas. Eu achei isso legal. Os reféns! Vocês estão aqui pra nos resgatar? Pode apostar que vamos tirar vocês daqui na hora. Já, já. Precisamos limpar a área primeiro. Por favor, aguentem só mais um pouquinho. Nós já temos o que... Nós já temos o que viemos buscar. Vamos sair. E os reféns, chefe? Quem se importa? Eles foram só uma distração. No caso daqueles... Aquelas aberrações da agência aparecerem aqui. Ei, boss! Não agora. Não deveríamos deixá-los... Saber que estamos aqui? Acho que eles vão descobrir se a gente acertar eles algumas vezes. Você... Crufe Brookstone. Você foi considerado culpado por crimes contra a humanidade. Seus atos de vilania acabam agora. Maluco! Eu sou um super-herói. Eu vou bufar aliado aqui. Bufa foco. O cara rindo! Ahn... Laser. Eu vou dar um tiro de laser aqui. Vamos meter um tiro de pistola em todo mundo. Ou eu curo a... Pera aí, deixa eu ver. Eu vou dar um tiro em geral. Ahn... Bate! Eu vou curar a aliada aqui. Filho da mãe. Acabou comigo. Pronto, me topei. Haha! Finaliza esse cabo aqui. Vulnerabilidade no chefão. Vamos bater nele. Deixa eu ver esse programa aqui. Reduz o dano que a gente toma. Eu vou usar na menina. Funcionou. Caramba! Isso aqui protege todo mundo ou só pare? Eu vou dar tiro. Toma. Morreu. Não, não morreu. Não, não morreu. Faltou pouquinho. Ahn... Maluco! Quase que eu morri. Ahn... Defende e recarrega habilidade. Vamos curar ela. Caramba, o combate não é fácil não, cara. Se você fizer errado, você morre. Ahn... Vamos curar a amiguinha. Tiro. Morreu. Achou que era tão esperto? Você achou que era tão esperta? Em se esgueirar assim na gente? Mas vamos ver como você se... Como você lida... Com a nova tecnologia Sky... Skybreaker. E o robôzão, fudeu. Eu pensei que tinha acabado. Ahn... Vamos... Reduzir o dano que a gente toma. O robô toma dano de água, né? Toma. Oh, deu muito mais dano, não deu? Por causa da... Do bônus que a gente ganhou. Ahn... Eu vou curar a coleguinha. Ahn... Acho que eu vou atirar normal, vai. O tiro, ele... O tiro, ele pode ser reutilizado. Ahn... Eu vou dar defesa aqui. Eu acho que eu... Eu vou descansar e vou recuperar a habilidade. Vou me curar. Vou me buffar pra eu poder dar o dano de água no próximo turno. Toma tiro. Agora você tá fudido. Toma água. Morreu. Vigilância. Defesa 50% recarregabilidade. Ainda ganha estilo. Maldita seja a sua agência. Você acha que venceu? Mas todo mundo no prédio vai morrer. Vilão, mano. O cara é o vilãozão. Aqui tá a minha carona. Tchau, otários. Ei, pera um minuto. Eu estou detectando... Uma bomba na sua área. Classe... Classe 9. O que seria? Ix é 19? Não sei. Precisamos neutralizar os hostis pra poder desarmar. O esquadrão vai chegar a tempo? Não vai. Nós só temos alguns minutos. Saia daí. Vamos tentar conter a explosão. Espere. A torre Skybreaker é uma base... de teste de armas. Sim, você tá certa. Qual o problema? O que a Tchan tá fazendo aí? Ah, deixa pra lá. Me fala depois. Com toda a tecnologia que eles estão trabalhando aqui... Não vai levar muito... Não levar... Não precisaria de uma pequena explosão... pra destruir todo o prédio. É verdade. Vai ser difícil prever exatamente. Mas no pior dos cenários... A cidade inteira seria vaporizada. Maluco! Me desculpe interromper, mas... Um pouquinho de ajuda seria legal. Olha lá o refém querendo ir embora. Novo plano, Tchan. Liberta os reféns... E leva eles por mais longe possível. Eu vou desarmar a bomba. Entendido. Maluco! Ela vai sozinha! É a heroína de verdade, ela. Sim, bora. Encontrei. Próximo de um... Suprimento de energia experimental. Isso aqui... Isso aqui daria uma grande explosão. Eu vou começar a desarmar agora. Já desarmou alguma bomba antes? Eu sou bem versada na literatura. Ô, louco! Isso não foi o que eu perguntei. Eu sei. Vai explodir, maluco! Ah lá, desarmou! Feito. E ainda tô viva. Uh, bom trabalho. E não matar todos nós. Um copter. Seria um helicóptero. Já tá na rota pra levar você de volta pra base. Caramba, a menina é foda! Cosmic Star Heroine. Maluco? Planeta Aeronu. Planeta Aeronu. O mundo da noite sem fim. Araenu. Quartel General. Bem-vindo a... A General Appliances Araenu. Ahn... Como posso te ajudar? Eu gostaria de fazer seu tour especial. Minhas juntas estão... Minhas juntas estão... Tremendo. Desculpe por isso, chefe. Senha aceita. Agente Alissa Laça reconhecida. Bem-vindo à Agência da Paz e Inteligência. É... Parabéns na sua missão bem feita, agente. Só fazendo o que precisa ser feito. Eu vou na frente. Cuidado aí. Ah, era só uma... Era só a senha. O pedido que ela fez ali. Ô, louco. Por que a agência precisa de guardas? A maioria das pessoas são assassinos treinados. Mais do que capazes de se proteger. Não diga ao meu supervisor que eu fiz isso. Que eu falei isso. Eu gosto do meu trabalho. Como de costume... Você é o único... Do seu time... Que manda seus relatórios na hora. Só fazendo o meu trabalho. Obrigado pela pontualidade. Eu realmente me importo. Agora, se... Puder falar com seus... Com seus correligionários. Ah, isso é uma missão impossível. Caramba, então nossa personagem é foda em tudo, cara. Ela faz as missões. Ela entrega o relatório. Hum... É bom estar de volta. Aí está você. Ah lá, o chefão. Parece o Chuck Norris. Diretor Steel. Eu acabei de ver o vídeo. Excelente trabalho. Todos nós devemos nossas vidas às suas ações hoje. Não fui só eu. Chan estava lá também. A Gunmancer? Ah, tenho certeza que ela... Ajudou também. Eu odeio te pedir algo tão cedo assim... Depois de voltar de uma missão espetacular. Mas eu tenho uma tarefa especial para uma agente do seu calibre. Assim que você tiver a chance de pegar fôlego, encontre o chefe do setor, Boris Suvofsky. Ele vai falar com você. É claro, senhor. A agência recompensa aqueles que servem ela fielmente. Sempre. Lembre-se disso. Ô, louco. Ok. O que é isso aqui? Ah, a senha. Your data card isn't working. Caguei. Eu ouvi que você fez um bom trabalho com a situação dos reféns. Eu tentei. Blá, blá, blá. É claro que eu teria feito melhor. Mas... Caramba. Olha lá. Arrogante. Você é doido? Notícias. CEO da Skybreaker dispensa preocupações sobre tecnologia perigosa sendo desenvolvida e tendo sido roubada. Ah lá. O cara mentiu ainda. Dizendo que não foi roubado. Agente de campo, Alissa. Por favor, não perturbe minha patrulha. Tá bom, robô. Pode ir lá. Bem-vindo de volta, Alissa. Você cuidou da situação do refém de maneira brilhante. Sem ferimento, eu espero. Nenhum ferido. Chan saiu sem nenhum ferimento também. Bom ouvir que a missão... Bom ouvir isso. A missão é importante, mas precisa tomar cuidado. Eu odeio dizer... Eu odeio falar sobre outra missão tão cedo, mas o diretor insistiu que você fizesse ela imediatamente. Ele também queria que você fizesse um par com a Echo pra essa missão. Mas eu convenci que você faria melhor com um time que você conhece. Obrigado por isso. Echo e eu nunca nos damos bem. Eu sei, ela não é fácil. De qualquer maneira, vamos chamar os outros e fazer o briefing. Eu nem explorei o resto. Parece que somos parceiras de novo. Finalmente, eu tô numa missão. Tô ficando cansado de ficar aqui. Pensei que você tivesse dito que gostava de ficar longe de ação. Eu sou um homem complicado. Essa missão tem um potencial muito grande de perigo. Então é melhor que vocês prestem atenção. Estamos pegando leituras incomuns de uma das florestas mutadas na superfície de Romu. Muita atividade de Ástria lá também. O que seria a Ástria? Ástria? Ástria é uma facção terrorista. Dizem que o governo... O governo diz que eles são uma ameaça pra todo mundo. O que você acha que tá acontecendo lá? Acreditamos que uma das nossas bases... Que uma das bases de pesquisa da Grande Guerra se reativou. Hum, isso poderia ser muito ruim. Muitas tecnologias assustadoras estavam sendo desenvolvidas naquela guerra. Estou feliz que está começando a ver a gravidade da situação. A última coisa que nós queremos é um grupo terrorista com um novo brinquedo por aí. Aqui tá o dinheiro pro suprimento. A loja de equipamentos acabou de abrir. Você deve checá-la. Ganhei sem créditos. Legal. Eu ainda não entendo porque precisamos pagar por novos equipamentos. Vida longa, burocracia. Eu sei que você é um agente experiente, mas eu acho que você vai encontrar pessoas no quartel-general que tem muitas dicas pra dar pra você. Godness knows. A deusa sabe que Dave poderia usar algumas dicas de como ser um agente de verdade. Ei! Assim que estiver pronto, vá até... Vá até o local de saída para o transporte imediato para a missão. Boa sorte. Ok. Olha a nossa party. Vamos ver as habilidades do Dave. Zap. Tá choque. Grind aumenta o estilo. O efeito muda... Ah! Envirohack. O efeito muda conforme o local. Confound. Estudo inimigo. Retropad. Ele usa umas magias de trevas. Void Bullet. Void Blast. Void Wave. Programa é som mais efetivo. Ah! Ele é um... Basicamente um hacker. Deixa eu ver uma parada aqui. Na... Nos status do personagem, rapidão. Insight. Não, peraí. Isso aqui é outra coisa. Eu estive na agência por tantos anos. Parece casa. Não, não é isso que eu quero ver, não. Eu quero ver... Os status do personagem. Aí... Cunning. Ou seja, ela bate e dá crítico, aparentemente. 21 de physique. Sparkle. Ela usa magia, basicamente. E você... Magia também. Não, ele é hacker. Hack e cunning são os status dele. Aham. O cara tá bem entretido na parada aqui. Onde é que eu compro meus itens? Com o meu último pagamento, eu finalmente consegui meu cyber-olho. Ô, louco. Aqui estamos. Uma força de elite constantemente enfrentando situações de vida ou morte. E a cafeteria não tem nenhum... Ela tá reclamando. Porque a cafeteria não recebe upgrade. Onde é que eu compro os itens que o cara falou pra eu comprar? Ah, é aqui, ó. Parece que eu sou apenas um mero supervisor, mas eu tô aqui nas trincheiras igual o resto de vocês. Ok. Usar uma arma parece seguro se você atira à distância. Mas eu odeio todos os treinamentos de artes marciais, blá, blá, blá. É por isso que eu amo o meu cajado. Ótimo pra combate, tanto perto quanto longe. Ah, beleza. Ela tá falando sobre as armas ali. Quem é que vende arma pra mim? Comprar. Eu posso comprar um cajado mais forte. Que vai me dar mais três de tudo. Acho que é isso que eu vou comprar. Comprar e equipar. Isso aqui dá mais cinco de cunning. Deixa eu vender as paradas. Acho que não tem mais nada de útil pra comprar aqui, não. Deixa eu ver o outro cara. Ah, ele vende armadura. Olha só. Qual que é a diferença desse pro que eu tava? Item up cunning. Eu vou comprar esse aqui. Deixa eu ver a diferença desse pro outro. Ó, o Adventure é melhor. Ele dá... Heal Wave, Revive. Eu vou equipar isso aqui. Deixa eu ver outras armas. Rapaz, eu vou comprar. Pronto. Vamos ver aqui um negócio. Essa arma faz o quê? Essa aqui é melhor. A dela. Ela dá momentum. Isso aqui dá cinco de cunning. Beleza. Vamos lá. Comprei os itens. Paração. Ah, blá, blá, blá. Relações com o Nulupian pioraram. O que esses caras tão falando aqui? Tão falando sobre a nossa missão na Sky. Na torre lá. Quem é que vai me levar? É aqui? Nada pra ver aqui. Ah, não é aqui. Tá, me mandaram embora. Pra onde é que a gente vai ser levado? Pra onde é que eu vou pra ser levado? Ah, é aqui. Aparentemente. Ou não é aqui? Ah, pronto pra começar a missão? Vambora. Pensei que fosse em outro lugar. Vambora. A Vambora. 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 Rapaz, planeta bonito Eu nunca estive na superfície de Romu antes É estranhamente bonito E ainda é muito perigoso Fiquem atentos e lembrem-se Só porque Ástria está aqui Não significa que precisamos Confrontá-los diretamente Está sugerindo que peguemos uma rota Mais furtiva? Precisamente Tudo que temos que fazer é chegar até a base antes deles Hum Entrar em um planeta mutado Evitar detecção Evitar ser digerido Pegar armas experimentais O que poderia dar errado? Perdoe-me pessoal Mas esse é o Mike Seu suporte remoto E o seu piloto de fuga Eu estou traçando uma rota em cima do planeta Enquanto falamos Deixe-me saber se precisa Sair rápido Ou de alguma outra assistência Que eu possa prover Mike desliga Ok Vamos indo Ok Pera Vamos vir pra cá primeiro Não tem nada pra cá Beleza Vamos pra lá Esse jogo me traz uma vibe De RPG obscuro De Super Nintendo Mas ele acaba sendo Mais do que isso Ele é muito bom Por enquanto Ele está bem bonito Eu não reconheço essa tecnologia É um míssel O que? Ainda preservado Depois de tanto tempo Deve ter falhado Não deve ter explodido Com impacto Não Esse é um biomíssel A evidência Da missão bem sucedida Está por todo lado Caramba Ele se gruda com a superfície E bombeia E bombeia o ar Com mutagênios tóxicos A flora e a fauna Rapidamente morrem E se tornam O que você vê Monstruosidade Hum Eu imagino Que com Algumas modificações Eu imagino Que essa tecnologia Poderia ter Sido Trabalhada Ao reverso Curando a terra Ao invés de causar mal Provavelmente Mas Boa sorte Encontrando voluntários Para fazer o trabalho Necessário Especialmente Em um ambiente Perigoso Como esse Os Homians Nem sequer Ligam Para recuperar A superfície Desses dias Eles estão felizes Se escondendo No subsolo Nas suas cidades Caramba Doido O planeta inteiro Foi pro caralho Por causa da arma Química Eita Bandidos Terroristas ali Só preciso Fazer Alguns cálculos E devemos Saber O que eles Estão falando Aqui Aqui Por que a gente Está ficando Parado aqui Ordens Arete Queria Ter certeza De que Analisássemos Tudo em volta Da área Antes de ir Para a base É difícil Conseguir Qualquer Leitura Com os Scanners Aqui Muita Indeferência Da corrupção O chefe Tentou Fazer isso Parecer Ser Uma missão Comum Uma operação De busca Comum Mas Dá pra dizer Que tem algo Estranho Algo Assustou Ela Eu espero Que não Estejamos Andando Para Nossas Próprias Covas Aqui Então Os terroristas Não sabem Por que Estão Aqui É melhor A gente Ir rápido E chegar Naquela Base Antes Que eles Decidam Se Mover Espera Vamos Dar uma Olhada Aqui Embaixo Primeiro Então Nenhum Os terroristas Sabem Por que Estão Aqui É Não Não Dá pra Revelar Nossa Presença Ah Não é Por aqui Não Se for Por aqui Os terroristas Vão Ver A gente É Por cima Ei Tem Bicho Aqui Sapo Que porra É Essa Lightning Damage Aumenta O Estilo Vou usar Em mim Ah Fraco Contra Terra Fogo E Raio Esses Inimigos Aqui Ah Foco Leca O bicho Vomita Na nossa Cara Que nojento Toma Tira Em área Vamos usar Isso aqui E ver O que Ele faz Ah lá Cura Esse aqui Não é Fraco Contra Raio Estuna Ae Otário Tá Tordoado Agora Cusão Toma Água Porco Fica Rotando Na nossa Cara Nenhuma Nenhuma Habilidade Você Conseguiu Óculos De sol Aumenta O estilo Durante O combate Ok Só que É inimigo Ah não São insetos Pensei que fosse Inimigo 50 créditos Se a gente Descer Vai dar Merda Vamos Pra cá Essa Porta É a Porta Da Base Tá Trancado Dave Acha Que consegue Hackear Brincadeira De Criança Ah lá Terminou Não É um pouquinho Mais complicado Do que eu Pensava Eu liguei A um script De decodificação Ao aparelho Vai abrir A porta Eventualmente Quanto tempo Difícil Saber Pode ser uns Minutos Pode ser Mais tempo Não era brincadeira De criança Porra Ou Poderíamos Procurar Uma maneira Melhor De De Entrar Eu tô com A chão Nessa Daí Se seu script Funcionar Ótimo Mas enquanto Isso A gente vai Procurar Uma entrada Confia em mim Vai funcionar Eu tô muito Impaciente Vambora O maluco Falou que era Rápido Que abria Nada pra baixo Essa árvore Parece Será que dá Pra derrubar Ela Aparentemente Dá pra derrubar Essa árvore Aqui A árvore Não parece Estável Disse a menininha Ali Oh Isso aqui É inimigo Não é Que flor Bonita Eita Bicho Acho que ela Gosta de você Flor Má Cuidado Maluco É bicho Estuna Não funcionou Aparentemente Cara Ela tem Muita vida Caramba Olha o dano Da desgraçada Consegui me curar Tá bom Laser Reduz o dano Que o maluco Toma aqui Vamos usar aqui Choque Eu vou curar a menina Aqui Vamos lá Quase que eu morri Cara Eu quase morri Doido Defende Restaura HP Meu Cara Ele é muito forte Esse bicho Morre O bicho É muito forte Ou é porque Eu botei no No hard Poções Agora sim Agora a gente tem Tem de cura Pra usar Tem uma arma ali Vamos lá Meus dinossauros Eu vou atordoar O melecão Na real Vamos usar estilo Vamos buffar Vamos buffar A menina Da arma Aí é sacanagem Atordoaram ela Beleza Cureia desgraçada Toma água Raios Tiro Não morreu Não morreu Cara Morreu agora Estuna Não funcionou Estuna O que que temos Aqui Oh Esse é um Um DX9 De uso Militar Uma tocha De purificação Rapaz Essas coisas Não são Ilegais São É Bom Tenho certeza Que ninguém Vai ligar Se a gente Usar ela Para funções Oficiais Do governo Eu me imagino O que aconteceu Com o dono Não tem nenhum traço De restos orgânicos Mas a arma Parece intacta Vaporizado instantaneamente Ou talvez devorado Por uma grande mordida Que maneira estranha De ir O que é isso? Um dono anterior Muito trágico Um momento de silêncio Para honrar a memória dele Ok Tempo suficiente É hora da arma Shan Agora tem habilidade Tocha de purificação Ah lá mano Ah lá Ela vai testar Ela é poderosa O suficiente Para fazer um raio Beleza Ela podia ter explodido E tacado fogo Na floresta inteira Mas é tudo certo Eu vou lá Para cima Porque tem uma árvore Aqui Eles estão com medo Da arma estourar Na cara deles Mas está dando Tudo certo Ouviu isso? Alguém pode precisar Da nossa ajuda Vamos rápido 70 créditos É Algum bicho Alguma criatura Apareceu aqui Tem um baú Para pegar lá embaixo Eu não vou embora Agora não Aquacetio Aquacetio Acessório para a Alyssa Deixa eu ver Aumenta o cânio Aumenta o cânio Vamos embora Vamos embora Olha Que horrível Quantos corpos Depois do cânio Qual for Qual for Qual for essa coisa Terrível Que eles tenham Feito no passado Ninguém merece Sangrar Sozinho Na floresta Além do mais Uma examinação Mais próxima Vai nos dar As pistas De como eles morreram Caramba Doido Então aquele barulho É do cientista Tudo morrendo Oh Dinossauro São fracos Contravento Eu vou me buffar A tocha dá Dano em um inimigo só Vou dar Eu vou dar um tiro Normal Não Espera aí Vamos usar um programa Reduz o dano Que a outra toma Atordou Esses merda Aqui na frente Funcionou Bate em quem tá atrás Se bufa Com foco Envário 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 Hacker Cura as duas Inspire Na outra Fogo em todo mundo Caralho Esse combo foi maneiro Pet, restaura HP de um personagem Maluco Tô começando a pegar o combate dessa porra É só nas dificuldades que o combate vem Pô, tem que salvar, né? Sistema Salva Aumentar um pouquinho o volume da música Ainda tá trancado O cara não descobriu como que abre Vamos ver como é que os cientistas morreram Você vai ficar bem logo, logo É tarde demais, Tião Estão todos mortos O que é isso? Adquiriu um cartão Deve ser pra aquela base lá Eles já tinham um cartão pra base? Eles pensaram lá na frente Preparados para entrar e não estavam preparados para lidar com o perigo aqui em volta Que idiotas Acho que eles tinham família esperando eles em casa Que desperdício de vida Ou totalmente morto? Ou totalmente morto? Sem resposta Sem sinal de vida? Eu não gostaria de ser você Essas feridas profundas O monstro deve ter sido muito forte Mas nada pra pegar Beleza Beleza Vamos só entrar na base deles lá Oh, tem um baú aqui Prédito 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 Aê Meus algoritmos teriam quebrado o código sem muito problema Ah, claro, né? É claro, né, Dave? Acho que não vamos precisar do cartão Bom, o algoritmo dele quebrou o código do portão Demorou pra caralho, mas quebrou Vamos lá, sapo Ahn São fracos contra raio, né? Ahn Estunar os de trás Ahn Pufa, menina Deixa eu ver aqui um negócio Ahn Vou usar o envirohack É pra curar Laser É fraco contra água, né? Fogo em todo mundo Meu Caraca, ela matou todo mundo Esse combo é a maior sujeira, cara Nenhuma habilidade Nenhuma habilidade Olha, eco Repete a última habilidade de Gunman Legal Cara, isso é muito bom Esse lugar tá muito escuro Esse lugar tá muito escuro Não dá pra ver nada Dave, consegue fazer algo em relação à luz? Um segundo Não, sem sorte A luz A luz tá toda destruída aqui Mas eu achei algo interessante E aí, pessoal Oi, pessoal Uma IA Ah, uma voz estranha Parece que eu liguei a IA da base Ahn Um movimento completamente intencional da minha parte Tava ficando solitário aqui Mas aí vocês apareceram Eu serei o seu melhor amigo Até que você seja comido pelo monstro É um plano Quer dizer Menos ser comido pelo monstro Não estamos aqui pra isso Inteligência artificial Nos diga mais sobre esse monstro Eu não deveria Já que é informação confidencial Mas Já que meus donos estão mortos E somos bons amigos Eu irei É grande Escuro E tem dentes e garras Que vão matar tudo Que ele vê Ahn Mas eu tenho Certeza que você Vai ter uma experiência diferente Dos últimos 352 Que vieram aqui Você parece forte Ahn IA O que exatamente Estão pesquisando aqui Desculpe, pessoal Ahn Eu tenho que dormir Boa noite Isso é estranho Uma IA desaparecendo rápido Ela não deveria ser capaz De fazer isso Falha na conexão Talvez Não Isso parece outra coisa Vamos encontrar mais respostas Procurando pela base Do que Esperando por uma IA quebrada Estejam Estejam preparados Hum Oh O bicho sumiu Tinha um bicho aqui na porta Que sumiu Ahn Não tem nenhum Nenhuma energia Tá tudo nas luzes de emergência Crédito Crédito Esses padrões não fazem sentido Não parece com nada que eu já vi antes Eu me imagino Se a inteligência artificial Foi danificada Talvez ela esteja usando Esses terminais Para compensar Por segmentos corruptos Ahn Você Tá de cara Com uma tela quebrada A imagem Se recusa a mudar O chão está coberto De sangue Possivelmente De alguém Chamado Chris Ok Não tem nada pra cá Hum Dá pra hackear Esse computador aqui Mas peraí Tem que olhar cá pra baixo Tem que olhar cá pra baixo Você conseguiu Hacker Specs Hum Acessórios para o Dave Que faz com que ele consiga Aplicar debuff Em inimigos robóticos Mais fácil Interessante Hum Vou colocar nele Vai Porque se realmente Faz o que eu tô pensando Vale muito a pena ter Eu nunca entendi Essas coisas Se você tem cobaias De teste perigosas Por que fica Com elas em vidro É verdade né É verdade Se a cobaia é perigosa Por que ela fica Num vidro E não numa parada Mais resistente Consegui Desabilitei o mecanismo De trava Da porta Encontrou Encontrou mais Alguma coisa Os guardas De segurança Realmente gostavam De piratear jogos Tem tantos E a quantidade De vezes Que eles jogavam Essas coisas Não Não me admira Eles terem sido Pegos Despreparados Então os guardinhas Gostavam de jogar Videogame Esse é grande E tá intacto Mecanismo de contenção Com polímero reforçado Definitivamente feito Pra manter alguém Grande lá dentro Talvez eles tenham alimentado Os que estavam No container Pequeno Com o que tava aqui Talvez eles tenham Alimentado O que tá aqui dentro Com os que estavam No container Pequenininho Não tem graça Mesmo diálogo Tá fechado aqui Um cientista louco Deve ter guardado Muitos mutagênios Aqui Muitos monstros Error Peraí Deixa eu vir aqui em cima Primeiro Aberto Nenhum desafio É como se esse pessoal Nunca tivesse Falado de Algo Nunca tivesse ouvido Falar de algoritmo Tá A gente abriu Alguma coisa Pra algum lugar Opa Vamos vir aqui Embaixo primeiro Depois eu luto Com o robô Ali Vamos pegar Essa parada Aqui de grind Fracos Contra água Né Eles dão bastante dano Doido Vou usar Envirohacker Ó Dá pra usar neles O Envirohacker Ele muda com Alô Joga água Ei Derrubou a menina Vou curar ela Eco Toma Maluca Começando a ficar Difícil Esse negócio Deixa eu ver Acho que eu vou só Dar zap No bicho Né Vou me curar Aham A tordoa Foco Foco Caramba Não sei como Que eu tô vivo Que eu tô vivo Ah lá O maluco Morreu Caramba Beleza Beleza Todo mundo ganha XP Mesmo tendo caído No chão Interessante Interessante saber isso Achei 100 de créditos É pra cá O que você acha Que você acha que é isso Brilhando azul Essa substância Parece material Mutagênico Da superfície do planeta Hum Tava sendo injetado Na criatura Que fugiu Bom Vamos descobrir logo logo Não é pra vir pra cá agora Eu vim pra cá à toa Não é pra vir pra cá agora não Vamos olhar aqui em cima E aí bicho Ahn Lazo Ahn Caramba Me deu um choque em área Desgraçado A tordoa Toma água Ahn A segurança é intensa Vai precisar De upgrade Pra abrir O que eles poderiam Estar escondendo aqui Beleza Não dá pra entrar A gente vai ter que Ir pro outro lado Encontrou um Aegis Isso é útil Pra bloquear dano Pera Mas é um item de uso Ah Olha só Poison Mist A Aegis Ahn Poção Vou equipar Ahn Não tem como equipar O resto Eu vou tirar a poção Dela E vou equipar Poison Mist Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido De equipar os itens Do personagem Olha lá o Megazord Você viu Você viu aquilo Aquela coisa E então A outra coisa E agora Ela tá grande É uma grande coisa Esses robôs Estão evoluindo Não Isso não pode ser O que que estão tentando Criar aqui embaixo Hum Nós não sabemos Contra o que Estamos enfrentando Preparem-se Ahn Eu vou tentar Destunar de novo Droga Inspire na menina Pistola Ahn Drown Toma água Ahn Acho que eu vou só Vou usar Vulnerabilidade Toma choque Ahn Vou curar o cara Toma fogo Ahn Cura Acho que eu vou Recarregar tudo Pra atacar água No bicho Ah Tô doer o bicho Toma água Caramba Você achou Um hype pad Uma arma pro Dave Cunning Retro pad Hyper program Uai Vou equipar Vamos ver o que que faz Até agora A gente não deu de cara Com o monstro E olha ele ali Acho que encontramos Nosso monstro Eu não tenho certeza Sobre isso Um recuo Tático Não seria interessante Não se preocupe Não há nada Que não podemos Lidar Maluco Arrogância Veneno Vamos a Vulnerável É fraco Contra todos os elementos O bicho Pura a menina Aqui Usa foco Meu Olha o dano Vamos usar o Aegis Que bloqueia Que bloqueia Um ataque Ah lá Bloqueamos um ataque Certinho Não atordoou o bicho Droga Ahn Ahn Leiso Se a batalha Durar muito tempo Esse bicho Ele fica frenzy Complicado 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 Ahn Estunei o bicho Ótimo Você Se recupera Você Buffa a menina Choque Ahn Me cura Eita Que o bicho Ficou mais forte Ahn Acho que o certo É só dar um tirão Né Caramba É muito dano Matou o carinha Ali ó Ahn Vamos curar ele Com First Aid Pra ele não morrer Defende Recarrega as habilidades Morreu Matamos a fera Maluco Nenhuma habilidade nova Ganhamos uma nova Pick me up gun Cura Debuts E aumenta a resistência Por que essa coisa Não morre Cuidado Hum Acho que eu consegui Acertei Eita doido Tá todo mundo ok Só uns arranhões Bom Vencemos a coisa né Mas Estamos separados Agora Vai levar um tempo Pra tirar Todo esse entulho Acho que já passamos Pelo pior Continuem buscando Pelo laboratório Vou encontrar Uma maneira de me Encontrar com vocês Cuidado Caramba Doido Vencemos o bicho Bom Eu vou encerrar por aqui Esse foi o começo De Cosmic Star Heroin Eu gostei desse jogo Pra caramba É um estilo Retro Maneirinho Um pouquinho esquecido Aí lançou Faz uns anos Atrás Mas Eu não esqueço Obrigado Por terem assistido Comentem Fui Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço